Ele tem que gravar de frente, assim no próximo... Ah, isso é normal! Que dojo! Para de assistir comigo! O que é isso? Ah, meu irmão, o que é o que é o que é o Renato? Ei, menina, não vai recortar aqui não! Não, não vai recortar aqui não!